Tá fazendo o que aí, ô criatura? Cara, eu vim entrevistar o patrão aqui, mais conhecido como o Brito Júnior. Tá chegando aí, olha ali. Ô, Brito, chega aí, meu. Como é que é? Bem-vindo aí. Bem-vindo você, cara. Tá mais magro, hein, meu? Posso sentar aqui na minha fazenda? Por favor, por favor. Tô impressionado com a estrutura desse lugar, cara. Você aguentaria ficar aqui? Não, senhor, não aguentaria, cara. Não aguentaria. Você combina com o lance, cara? Eu sei, já me falaram já, mas eu não aguento, cara. Eu acho que, pô, meus filhos, cara, precisam de mim, eu preciso deles, então não dá. Saudade, né? Saudade mata, cara. Agora, assim, desde quando que você já sabe quem serão os participantes, cara? Há uns dois meses, mais ou menos, uns dois meses e meio, eu já tinha a lista completa dos participantes, fui recebendo o material deles de vídeo, relatórios, os perfis deles. É meio segredo do estado, cara. Você fala pra sua mulher, pro seu filho, pra sua sola, sei lá? Cara, eu não falo. Jura que a gente não fala mesmo, cara? Eu não falo. De vez em quando eu digo pra eles, vocês não querem ir no shopping, meu? Vai no shopping lá, vai passear um pouquinho. Aí, quando eles saem, eu pego, abro lá no computador, fico estudando, não deixo, não. Quanto menos gente souber, é melhor, né? Agora, quando os participantes chegam, cara, tem uma revista meio que nem cadeia aqui pra entrar, meu? Fica pelado a gasto três vezes, tem isso, cara? Não, não que nem cadeia, né, João? Pô, eles têm que trazer o material que é permitido trazer. O que é permitido trazer? Ah, algumas roupas que são selecionadas, inclusive a produção junto vai lá e analisa o que eles vão precisar, o que não vão precisar. Não pode trazer caneta, lápis, calculadora, telefone celular, computador, essas coisas que são proibidas. Eu vi esse banheiro lá dentro, cara, é o único banheiro que é permitido cagar e se masturbar, não é? Bom, aí, claro, se o cara vai no banheiro, é problema dele, né? É totalmente particular o que ele vai fazer lá dentro. O que eles fazem no banheiro, eu não sei, mas só pode entrar individual também. É. E aí, aquela vez, se o Doutor Bela, meu amigo, tivesse trazido aquele machado pra cá, ele tinha achado? Claro que ninguém vai entrar aqui com o machadinho, nada, muito menos ferramenta tecnológica, armado, dinheiro, mas aqui, na casa de ferramentas lá, na oficina, lá você tem um monte de coisa. Tem tudo, cara, tem machadão, tem inchada, tem picareta, tem tudo, cara. Agora, também, eles estão monitorados o tempo todo. Nunca aconteceu aqui nessas três temporadas de alguém ameaçar alguém com machadinha ou com... Não, aí tem que chamar a polícia, né, cara? Não, mas aí tem gente monitorando, a gente tá vendo, tá todo mundo vendo o que acontece, então, claro, tem segurança, tem médico. As más línguas falam que quando o Dado venceu, parece que pagaram aí um pessoal pra telefona. Isso é verdade, cara? Falaram na época de Lan Raul. O vencedor, aquele que vai embora, vai pegar a estrada de volta pra cidade grande, de volta pra casa, com um milhão de reais no bolso, é você, Dado Dona Bela! Eu acho que é impossível, porque a quantidade de votos é muito grande, eu acho que mesmo que isso eventualmente possa ter acontecido de parte da família dele, os outros também poderiam fazer. Então, acho que uma coisa anula a outra e não acredito que alguém possa, uma família de quem tá participando aqui, pelo menos, tenha condições de alugar um... como é que chama aqueles negócios? Tem mil telefones? Telemarket. Telemarket, não, isso não existe, eu não vejo a menor possibilidade. E a edição, você acha que meio que controla a vontade do público ou não? Não, eu acho que o público vai muito pelo que a gente mostra, mas a edição nossa é muito consciente, é muito equilibrada, a gente não vai nunca propositalmente colocar mais cenas boas de um, mais cenas ruim de outro, tudo equilibrado, é o que está acontecendo, o que está acontecendo é isso, fulano de tal brigou. Mostrar a briga, fulano de tal falou palavras maravilhosas, mostrou que é romântico para uma participante, bom, se for importante a gente vai mostrar também, é equilibrado, não tem essa. O que já de curioso aconteceu aqui na Fazenda e a TV não mostrou, cara? Não, tudo que acontece de curioso a TV mostra. Sexo não aconteceu aqui? Não, sexo não aconteceu. Por que, cara? Não é... Eu tenho uma tese, né? Aquela coisa de baixo dedo, não... Não, não, sabe que não rolou. Não é porque são artistas e não querem sujar? Eu acho que tem um pouquinho de saída, né? É, né? Eu acho que o preconceito talvez esteja na cabeça deles mesmo, porque, pô, imagem pública, mas eu não sei, eu acho que ainda vai acontecer. Remember Babi, remember Babi, Babi eu lembro, né? Que ela ficou com o cara aí, aí ficou, né? É isso mesmo. Aí ele falou do cabelo dela. São filhos de cabelo parecendo uns pedaços de arame, velho. Nossa, que nojo. Ela ficou brava. Pelo, nossa, foi, ela ficou mal. Mas não chegou, não chegou nesse ponto, assim. Ah, teve uns beijinhos, teve um namoro. Mas eu acredito que isso deve acontecer, talvez, nessa edição. Será? Os câmeras devem tirar no palitinho pra ver quem fica lá naquele banheiro do banho. Do banheiro do banho? Banheiro do banho, que eu fui lá ver. Se não são as melhores, né? Eu acho que todo mundo baba nessa hora. Todo mundo dorme junto lá que eu vi. Aqui são 15 pessoas dormindo junto, cara. Meu, deve ter nego peidando, arrotando, roncando. Cara, dá pra fazer uma edição só de peidos, cara. Se eu fosse participar, que era uma sinfonia de peidos, ninguém ia conseguir dormir e o negro ia me tirar só por causa disso. Você já tá se imaginando aí, né? Agitando, agitando a bagaça. Não, eu vi aqui, eu fiquei me imaginando, cara. Será que você ia aguentar alguém assim, tipo o Theo Becker, falando umas coisas pra você? Não ia aqui, ó. Primeiro, eu ia pegar uma pedaça de pau na cabeça dele. Não, não exagera, João. Ah, meu, que forgalhada, cara. Esse aqui, é irmão desse aqui, é. Irmão desse aqui, ó. E esse aqui, é irmão desse aqui, ó. Fazer isso aqui, é irmão desse aqui, ó. Mas aí o cara tá jogando, você entra na... Você não ia aguentar, não? Não ia aguentar, cara. Eu enfio dois milhões de... Você vai me... Fogar comigo? Sabe quando vai ser a pior coisa? Quando te cair a ficha que a tua própria família se envergonhou contigo. Por isso que o Brasil inteiro te odeia, e agora eu entendo. Para aí, não faz efeito. Ha, ha, otário. Baixe. Baixe. Olha aí, viu? Toquei no teu ponto fraco. Era isso, não era? E o Theo Becker, o que eu entendo, assim, conversando com ele depois da Fazenda, é que ele deu uma pirada, né? Deu uma pirada. Ele não sabia que ele era capaz de ser tão agressivo. E acho que ele foi meio condenado pelo público naquele momento, né? Mas são situações diferentes. Tem gente que vem aqui e fica mais tempo e que ganha sendo bonzinho, o outro pode ganhar sendo polêmico. Não tem uma receita, João. Até porque tem muita prova no meio. É. E as pessoas reagem de maneiras diferentes. Você vê a Janaína Jacobina, por exemplo. A Janaína também deu uma pirada. Pode. Não é colônia de férias. Não é. Aqui é um jogo, os caras têm que estar muito afim. Mas parece, velho. A hora que eu... Eu entendi, eu levei um baque a hora que eu entrei aqui, cara. Se você imaginar aqui pra curtir, é super legal. Agora fica aqui três meses. Todo dia, seis horas da manhã, tem que descer lá embaixo, dar um maior trampo, não é isso? Dar um trampo. Sem contar as provas difíceis e o lance também de emoção, emocional, cara. Os primeiros 15 dias é o seguinte, cara. Eles têm uma dificuldade muito grande com os bichos. Porque eles são tudo da cidade grande. Aí quando eles têm que mexer, tirar o ovo da galinha, ordenhar, levar o ovo... Pegou nojo, não pegou nojo. Pegou nojo. Pegou na teira da vaca. 15 dias. 15 dias. Engraçadíssimos. Cenas hilárias. Dão uma cabeçada no telhado ali do galinha. Aí vai passando essa fase e começam os conflitos mesmo entre eles. Porque não tem bicho pior que o ser humano. O que é isso? Eu discuto todo mundo e não baixo nem com você. Não se manda com um c**** de jeito. Tu vai querer me dizer que eu tava me prostituindo? Não, nunca pra quê? Pelo amor de Deus. Vai sair daqui com o apelido de Judas. Vai ser conhecido no Brasil como Judas. Não levanta a voz pra mim. Sua falsa mentirosa. Você não tá escutando p**** nenhuma. P**** nenhuma. P**** nenhuma. Mas tem que ter uma estratégia também. Senão você pode cometer um sincericídio. Se você for um cara muito transparente. O que é um sincericídio? Sincericídio por sinceridade, cara. É, velho. Não dá pra ser sincero. Não dá pra ser sincero, né, cara? A gente sempre vai ter... Eu sou sei, cara. A verdade dói. A verdade machuca. As pessoas não gostam de crítica. Não, né? Elas não gostam que você repreenda. Isso é o do ser humano. Tá vendo? Você que vai participar da fazenda, cara. Vai aí, ó. Não seja sincero, cara. Você já mentirou, safado, sem vergonha. Mas é difícil você também não ser sincero se você é uma pessoa aberta. É. Entendeu? Eu até li. Outro dia eu peguei um livro. Lá eu não li ainda. Mas na livraria eu vi um livro muito legal. O cara ficou 40 dias só falando a verdade. Se ferrou. Ah, tem um filme assim, não tem? Um filme assim, cara? Foi bom pra você? Hã? Eu já estive melhores. Brito, estão falando. Eu sei que você não vai falar, mas pra mim você vai falar, cara. Uma fofoca errada por aí. Estão falando que o Mionzinho vai participar. Ah, não vou falar. Vai falar, cara. Porra, meu. Eu não posso contar, cara. Imagina. O programa de estreia, rapaz, a gente vai mostrar quem são as pessoas. O grande segredo tá aí. A grande parada mesmo é que o Brasil inteiro conheceu os participantes. O programa de estreia vai ser incrível. Dia 19, você sabe. Dia 19, terça-feira. Então tá, meu, valeu por ter me recebido. Obrigado. Eu quero que te agradeço muito pela tua simpatia. Cara, bacana, que mantenha a sua personalidade. Eu gosto muito de você, João. Obrigado, cara. Também vou te ser. E boa sorte do trampo aí, meu. Obrigado. E que vença o melhor aí, meu. Ou pior, né? Ou pior. Ou pior. É isso aí, Mion. Um abraço pra você. Tchau, Mion.